É o BS Se eu me arrepender Arriscando meu amor por você Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Se tentar Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te amar Se eu me arrepender depois ao menos vou lembrar Corro o risco, sem o perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo é um labirinto Eu quero me perder E prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu te perder eu choro Assim quero chorar Se eu me arrepender Arriscando meu amor por você Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Se entender Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te amar Se eu me arrepender depois ao menos vou lembrar Corro o risco, sem o perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo é um labirinto Eu quero me perder E prazer E prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu te perder eu choro E assim quero chorar E assim quero chorar E assim quero chorar Corro o risco, sem o perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo é um labirinto Eu quero me perder E prazer eu choro E prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu te perder eu choro Assim quero chorar É o B.S. DJ Dom A revelação do momento Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu penso Saudade me dá Me dói Por dentro As vezes até parece Que saiu de mim Mas é meu pensamento Que vai te buscar Mais veloz Que o vento Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Eu já me choro Daria a minha vida Pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Eu já me choro Daria a minha vida Pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Eu já me choro Daria a minha vida Pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar Vai Vai Lê-lê, 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 Lê-lê Lê-lê, Lê-lê Alô, DJ Puero, tamo junto DJ Dom Eu amei Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Desprezei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas triste eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você veio e deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando chega não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você, já era, já era Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Desprezei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas triste eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar DJ Dom, a revelação do momento Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você veio e deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando chega não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você, já era, já era O amor Abraçamos meu parceiro Dudu Maraial Alô JM som, tamo junto O nome dele é Denis Zandado Chama O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Mas só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos afaguei Mudei o meu status, hoje eu tô confortado Agora é só pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Chama BW Estúdio gravando tudo ao vivo Alô DJ Dom O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Mas só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos afaguei Mudei o meu status, hoje eu tô confortado Agora essa pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu círculo lá Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu círculo lá Lá, 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 lá Bedava em estúdio gravando tudo ao vivo DJ Dom Tamo junto É o B.S. Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado E aí vai ser maior estrago O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado E aí vai ser o pior estrago Alô Axo Divulga Beneço Produções Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado E aí vai ser o pior estrago O peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado E aí vai ser o pior estrago Se é brunho o chão, vivão Alô DJ João Ab DJ Dom A revelação do momento DJ Dom A revelação do momento Alô JM Som, tamo junto Meu parceiro Johnny É o BS Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Trocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Por que tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves do portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai É o BS Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Trocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Por que tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves do portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito, não me solta nunca mais Ai, 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 ai É o BS É o BS A revelação do momento É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já que sei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem mais nada 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 Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não, respeita ela Minha namorada reserva, ia, ia Amante não, respeita ela Minha namorada reserva, ia, ia Admir se não fosse ela, ia, ia Minha namorada reserva, ia, ia Dudu de Maraial, esse é o cara, tamo junto DJ Dom, a revelação do momento Meu parceiro Dênis Andado DJ Dom Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodando e viola Meu padre espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodando e viola Meu padre espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Meu parceiro Dudu de Maraéu, tamo junto, divulga! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Na roupa pela casa, no cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Tom Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada A roupa pela casa, no cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então Bebe, vem me procurar Se tudo fosse fácil Eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos E eu me entregaria de bandejas pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você De mim Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vá deixando devagar Vá deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a tua ausência Se tudo fosse fácil Se tudo fosse fácil Eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos Me afogaria nos seus beijos Me afogaria nos seus beijos E eu me entregaria de bandejas pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil Como se fosse fácil apagar você De mim Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vá deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a tua ausência DJ Dom A revelação do momento É o BS Alô DJ Dom Tamo junto DJ Dom A revelação do momento Avião maldito Já decolou E nele foi você Com os meus sonhos Uma discussão boba E era o que você queria Corria atrás Mas não te encontrei Madri ou Londres Onde estarás Com meu amor Passaporte covarde Eu te procurei 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 Mas na hora da raiva Lembro que rasguei Que rasguei Que rasguei Não sei o que eu fiz contigo Meu Deus O que é que eu faça agora? Tinha você nas mãos Mas no vacilo Fui embora Essa aqui é dos meus parceiros Tinha desandado E Dudu Maraial Tamo junto Avião maldito Já decolou E nele foi você Com os meus sonhos Uma discussão boba E era o que você queria Corria atrás Mas não te encontrei Madri ou Londres Onde estarás Com meu amor Passaporte covarde Eu te procurei 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 Mas na hora da raiva Lembro que rasguei Que rasguei Que rasguei Não sei o que eu fiz contigo Meu Deus O que é que eu faça agora? Tinha você nas mãos Mas no vacilo Fui embora Passaporte covarde Eu te procurei 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 Mas na hora da raiva Eu lembro que rasguei Que rasguei Que rasguei Não sei o que eu fiz contigo Meu Deus O que é que eu faça agora? Tinha você nas mãos Mas no vacilo Fui embora DJ Dom A revelação do momento É o BS Bate um vazio Arrependimento A dor é forte Eu não vou aguentar Eu olho pro meu lado Vejo o celular Eu penso em te ligar E quando bate a noite Eu não vou aguentar Sozinho nessa cama Sem você não dá Eu fico na saudade Em dez em dez minutos Penso em te ligar E quando bate a noite Eu não vou aguentar Sozinho nessa cama Sem você não dá Eu fico na saudade E dez em dez minutos Penso em te ligar Essa aqui é do meu parceiro Denis Desandado Tamo junto É mais uma da fábrica papá E vai chegando As vinte e uma horas A cama é fria Já não me conforta As vinte e duas Saudade bateu As vinte e três Meu coração doeu De meia noite Cresce o sentimento Me bate um vazio Arrependimento A dor é forte Eu não vou aguentar Eu olho pro meu lado Vejo o celular Eu penso em te ligar E quando bate a noite Eu não vou aguentar Sozinho nessa cama Sem você não dá Me bate uma saudade De dez em dez minutos Penso em te ligar E quando bate a noite Eu não vou aguentar Sozinho nessa cama Sem você não dá Eu fico na saudade Dez em dez minutos Penso em te ligar Se abre um minho show Alô DJ Dom Unha gravações Meu parceiro Dário Gravações Tamo junto DJ Dom A revelação do momento Seu BES Na porta da escola Tudo aconteceu Você é linda Mas nunca me pertenceu Aquela mina Que todos cobiçavam E eu a fim de longe Nem me aproximava E você vem chegando De mansinho assim Fiquei todo sem jeito Tava ali fora de mim Agora você me encantou E o que é que eu vou fazer Quero ser teu reizinho E pra sempre eu quero te ter Você é minha Deus E eu seu neguinho Não vou negar Você moro no barraquinho Na porta da escola Você vem me procurar Os seus amigos Todos queriam zumbar Você é minha Deus E eu seu neguinho Não vou negar Você moro no barraquinho Na porta da escola Você vem me procurar Os seus amigos Todos queriam zumbar Eu sou neguinho E você vem me procurar Sou pobrezinho E você vem me procurar Na porta da escola Tudo aconteceu Você é linda Mas nunca me pertenceu Aquela mina Que todos cobiçavam E eu a fim de longe Nem me aproximava Você vem chegando De mocinho assim Fiquei todo sem jeito Tava ali fora de mim Agora você me encantou E o que é que eu vou fazer Quero ser teu reizinho E pra sempre eu quero te ter Você é minha Deus E eu seu neguinho Não vou negar Você moro no barraquinho Na porta da escola Você vem me procurar Os seus amigos Todos queriam zumbar Você é minha Deus E eu seu neguinho Não vou negar Você moro no barraquinho Na porta da escola Você vem me procurar Os seus amigos Todos queriam zumbar Eu sou neguinho E você vem me procurar Sou pobrezinho E você vem me procurar E você vem me procurar E essa aqui é do meu parceiro Denis Desandado Tamo junto DJ Don A revelação do momento Eu tenho uma proposta Escute bem Vou te dizer Que tal eu e você Morando juntos Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas O amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia A gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas De solteiro E fazer uma cama De solteiro E fazer uma cama De casal Dormir de gostinha Só nós dois O luxo A gente deixa Pra depois E pra cantar Comigo Eu convidei Meu amigo Tiago Show O comandante Do Brega Valeu Bruninho Tamo junto Irmão Sucesso pra você Irmão Eu tenho uma proposta Escuta bem Eu vou te dizer Que tal eu e você Morando junto Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas o amor É muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia A gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Que tal a gente Se juntar Nossa cama De solteiro E fazer uma cama De casal Dormir de gostinha Só nós dois O luxo A gente deixa Pra depois Que tal a gente Se juntar Nossa cama De solteiro E fazer uma cama De casal Dormir de gostinha Só nós dois O luxo A gente deixa Pra depois Nossa cama De solteiro E fazer uma cama De casal Dormir de gostinha Só nós dois O luxo A gente deixa Pra depois Que tal a gente Se juntar Nossa cama De solteiro E fazer uma cama De casal Dormir de gostinha Só nós dois O luxo A gente deixa Pra depois Oh 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 Dormir de gostinha Dormir de gostinha Dormir de gostinha